Rúdson, filho do Rúdio. Fala aí, tio Chico, boa noite. Oi, filho do Rúdio. Beleza? Mais uma noite aí, o senhor trazendo um entretenimento. Obrigado. Informações aí pra quem tá de plantão na madrugada. Falando aqui do interior de São Paulo, Sorocaba. Tio Chico, ajuda nós aí. Bajagem 200 ou 250. Elas têm um preço próximo e uma proposta próxima ali. Igual. Eu tenho interesse em uma das duas. Só que eu utilizaria a moto mais para vir trabalhar. Deslocar do serviço pra casa, da casa do serviço em área urbana. Cerca de 5 quilômetros aí. Acredito que a 200 é o que se encaixaria melhor. Só que o meu receio é dessa 200 ser descontinuada e o valor dela cair lá embaixo. Porque a 200 e a 250 são muito próximas ali, né? Em questão de valores e outras configurações. O que o senhor acha aí? Acho que a 200 tem vinda longa aí ou a 250 vai canibalizar a 200 a ponto dela ser descontinuada aí num futuro não muito longo? Fido Rude, um beijo pra você. Eu não iria não, cara. Eu não iria na 200 não. Eu prefiro a 250. Eu já assisti muito o canal Mais Motoka e vendo o canal do Jeter, o canal Mais Motoka, já tomei a decisão que se eu fosse comprar... Ia na hora até de indicar mesmo. Não vale a pena pegar a 200, cara. É melhor juntar mais e pegar a 250. Por isso que assim eu não vejo sentido na 200. Eu não vejo sentido mais. A 250 chegou, é bem melhor. Bem melhor. Vai na 250, sem medo. Vamos pro próximo aqui. Kamikaze. Bora, internet. Bora, robô. Fala, tio Chico, dono do canal de moto mais polêmico do Brasil. E aí? E aí, tio Chico. Meu nome é Lucas. Oi, Lucas. Eu sou aqui do Pará. Opa. E eu tenho um relato pra falar pro senhor. De? De conscientização, né? Eu sei que já passou o período eleitoral. Eu não vou falar de política, é só um adendo. Claro. Bora. A minha mãe, ela trabalha de fazer frete, né? Ela e o marido dela. Aí o que acontece? Há duas semanas, é porque eu não lembro o dia exato, né? Mas há duas semanas atrás, ou foi três, antes da votação. Antes de fazer a votação, no sábado, né? Que a votação foi no domingo. A minha mãe e o marido dela foi fazer um frete pra uma cidade aqui. Acho que se eu não me engano, a cidade era uns 80, 60 quilômetros daqui da cidade onde eu moro. E era à noite, esse frete. O que acontece? Eles têm um caminhão, né? Eu não sei, não me recordo agora o nome do caminhão. Mas, enfim, eles têm um caminhão de frente meio longa. Um caminhão pequeno, né? Durante a saída, pra fazer o frete, um motociclista sem capacete, isso é no sábado, né? Sem capacete, sem bota, somente de camisa e short, bateu de frente na contramão nesse caminhão da minha mãe. Então, infelizmente, o rapaz veio a falecer, né? E o prejuízo ficou, né? Pra minha mãe, o rapaz não tinha família aqui, né? Não tinha família aqui na cidade, nem na cidade lá que ele mora. Só tinha uma tia, se não me engano, mas ela não ia se responsabilizar, né? Foi um prejuízo até bem alto pro caminhão. Apesar do caminhão ter a frente toda de ferro, né? Estourou o farol, o para-choque, estourou também, amassou no caso, né? O para-choque partiu, seu Chico. A pancada foi tão feia que o para-choque partiu. O rapaz, ele vinha numa pop 100 e tava bêbado. Porque o que acontece? Como o pessoal não pode beber durante o dia de fazer a votação, eles deixam pra beber antes, né? Então, foi isso que aconteceu, Chico. Parabéns pelo canal aí e desculpa pelo áudio longo, tá bom? Valeu, obrigado. Obrigado pelo relato aí. Não é pena, né? Obrigado. E é isso que acontece, né? A galera, principalmente no interior aí, aqui no Nordeste, no Norte, isso acontece muito. A galera com moto pequena. Enfim. Um beijo, obrigado, lindão. Vamos aqui pro Jorge Bessa. Vamos lá. Chico, boa noite, Jorge, aqui do Rio. Oi, Jorge. A gente tá no Alive, você tá falando nesse momento sobre a Super Meteor. E... Vamos lá com a minha linha de raciocínio. Vamos. O Patini, em agosto desse ano, ele deu uma entrevista pro Alan da Minha Moto. Em agosto desse ano, ele disse que a fila da Super Meteor era de aproximadamente mil motos e que ele tinha a previsão de zerar a fila até outubro. E vou contextualizar. Você sabe, eu já falei, mas obviamente são muitas pessoas e não necessariamente tá todo mundo ouvindo e óbvio que ninguém vai lembrar da minha história em particular. Eu lembro. Eu comprei a moto, fiz o sinal da moto e concordei, tem um documento escrito, concordei com a possibilidade de esperar a moto até dezembro. E que a prisão de chegada da moto é de outubro a dezembro, conforme acordado isso por escrito no documento que eu assenti com os termos. Sim. Mas, a partir do momento que o CEO da empresa, né, o head da empresa, disse que a moto chegaria em outubro, eu criei uma expectativa porque eu também sou humano. E confiei na palavra de quem tá comandando a bagaça toda. E realmente eu criei a expectativa acreditando que a moto de fato chegaria em outubro. Lembrando que essa entrevista foi feita em agosto. O que que acontece? Chegado em outubro, o patine da nova entrevista dessa vez para o Motum. Motum. Né, o Miltão. E fala que a fila que antes era de mil, ele não entrou obviamente nesse detalhe, agora é a fila de oitocentos e cinquenta. E que a previsão de zerar a fila é até dezembro. Agora vejamos. Se de agosto a outubro a fila foi reduzida de mil para oitocentos e cinquenta, então foram entregues aproximadamente cento e cinquenta motos, né, erro de mais ou menos ali, nos dados que ele puxou da cabeça dele, mais cento e cinquenta motos. E aí o CEO diz que até dezembro, que é mais ou menos o mesmo período, de agosto a outubro, dois meses, de outubro a dezembro, dois meses. Ele diz que de outubro para dezembro ele vai zerar a fila e vai entregar as oitocentos e cinquenta motos que ainda estão na fila. Sendo que no mesmo período entregou cento e cinquenta. Continuando, entraram no foco de artifício aqui, porque eu sou do Rio e o Botafogo está jogando. Sim. E deve ter feito o gol, não sei, não estou vendo. E, enfim, eu estou muito cético de que a Royal vá sair de cento e cinquenta motos entregues em dois meses para oitocentos e cinquenta motos entregues em mais de dois meses. Duvido também. Eu já disse para você, inclusive agradeço que virou um corte no seu canal, que uma vez extrapolado o prazo que eu tenho garantido em contrato com a Royal, eu vou entrar na justiça e vou pedir multa diária até que me seja entregue a moto. Com o pedido da lista, das que foram entregues e das que já foram entregues, exatamente para evitar a sacanagem de entregarem moto de quem está dando um por fora, enfim, não sei. Eu sou do Rio e no Rio todo mundo está na sacanagem até que se prove o contrário, infelizmente. Então, vou para dentro. Outro ponto que eu acho importante. Caso a Royal passe a entregar outros modelos de moto que até o momento não estão no catálogo da empresa, eu entendo que é o caso de abuso de poder econômico contra o consumidor. Por quê? Porque tem uma pancada de consumidores esperando a entrega da moto. E a empresa, ao invés de separar o budget, ao invés de separar o espaço dentro dos containers para atender ao público que está ansiando pela moto e que já deu o sinal da moto, está trazendo outros modelos que não estão no catálogo, né? Isso eu estou falando na questão de hipótese, para ganho exclusivo financeiro da empresa. Então, eu entendo que esse é o caso, seria um caso de abuso de poder econômico da empresa, passível de processo também. Porque, vamos lá, lembra quando a gente, desde sempre, tratou o assunto de entrega da moto? Um dos vieses aí de argumentação da não entrega é o quê? Aumento do dólar, aumento do frete, dificuldade de montagem do CKD, dificuldade de montar o CKD na linha de produção. Enfim, se é possível trazer novos modelos, então nada disso é impedimento para trazer os modelos que já estão sendo comercializados. Nada disso é impedimento para trazer a Super Meteor e atender a fila que já existe. Porque, do contrário, não existe razão de trazer mais um modelo para o catálogo da moto, da empresa. Para entrar na fila de produção, entrar na fila de importação, entrar na fila de contêiner, enfim. Entra na fila, nessa fila que é, que sai desde a fábrica até a entrega do produto ao consumidor. Então, se a empresa fizer isso, eu acredito que a gente tem que cair dentro da empresa também por esse motivo. Aguardo suas considerações, um abraço, boa noite. Jorge, eu concordo com você. Eu concordo, eu faria o mesmo. Eu vejo. Porque é o seguinte, eu não vou identificar isso como abuso de poder, porque talvez seja a sua interpretação como advogado, pode se encaixar sim como abuso de poder econômico, mas você tem que ver bem qual tipo de qualificação você vai fazer, qual tipo de interpretação você vai fazer para você acabar não perdendo essa ação por uma interpretação errada ou uma qualificação errada. Mas, enfim, eu não vou entrar nesse mérito porque você, como profissional, você sabe muito bem o que vai fazer. E até como especialista na área. Mas, eu penso o seguinte, por isso que eu não vou elencar qual é a qualificação do problema em si. Mas eu penso o seguinte, se ela vai abrir margem, como você bem disse, Jorge, em abrir mais uma moto no catálogo e ela vai demandar dos mesmos esforços de uma moto que ela abriu já no catálogo e não está conseguindo atender a demanda, por que abrir esse esforço? Por que abrir mais uma demanda? Mais fila? Mais demanda na montagem? Então, realmente, o que você fala faz todo sentido, é coerente. De incoerente não tem nada. Eu concordo com você. Por isso que eu peço novamente à Royal Enfield do Brasil. Não lancem a Himalaya. Não lancem a Himalaya. Vocês vão dar um tiro no pé numa moto excelente que tem todo o potencial de mandar bem no mercado e só lançar quando vocês tiverem realmente metade da demanda atendida. Porque, pelo menos, com metade da demanda atendida, vocês conseguem empurrar para dois, três meses. A próxima leva. Dá para respirar. Dá para acalmar os ânimos. Mas, se lançar uma moto e não tem, e pedir para o povo esperar seis meses na fila, isso vai dar zerda. Esperar 90 dias na fila, que vai virar seis meses, isso vai dar zerda. Aconteceu com a Triumph. Aconteceu com a própria Royal. A Triumph, quando lançou, prometeu as 400, só entregou seis meses depois. Aconteceu com a Royal. Pediu a isso. Tem gente esperando mais de seis meses na fila, inclusive você, Jorge, que está esperando. Então, isso vai dar um BO. Então, eu, se eu fosse conselheiro ou diretor, estivesse lá do lado do Sr. Patini, eu diria, não lance. Não faça isso. Obviamente que nós não sabemos quais são as relações e as pressões que a Royal Enfield Brasil sofre da matriz. Nós não sabemos. Não sabemos se isso é uma obrigação que a matriz impõe. A gente não sabe, gente. A gente não sabe se é uma obrigação. Olha, a matriz pede que a gente faça o lançamento. A matriz exige. A matriz demanda esse lançamento aqui para o Brasil para 2024. Se for isso, não tem o que fazer. Tem que lançar. E lembrem-se, a Royal Enfield Brasil, ela é uma subsidiária. Ela não é independente. Ela responde à matriz. Vocês têm que saber disso. Então, eu estou trazendo os dois lados. Sendo que um lado da montadora, eu estou deduzindo. Pode haver uma exigência de que lance a moto esse ano. Assim como pode ter sido uma exigência lançar a Super Meteora esse ano. A gente não sabe. Mas aí vem um outro ponto também. Por que não lançou a Shotgun? Poderia ter lançado a Shotgun. A Shotgun é muito mais simples de homologar, porque é um motor já homologado no Brasil do que é o Motor Sherpa, que é um motor completamente novo. Foi alguém que trouxe, não lembro quem foi que trouxe para cá. Não sei se foi Edu, foi algum de vocês aí que trouxe para cá. Peço desculpas, eu não lembro. Que trouxe exatamente esse raciocínio. Bom, a Shotgun é mais simples de trazer do que a Motor Sherpa. Motor Sherpa é zero, é novo. Tudo tem que ser homologado. Tudo, tudo, tudo. Enquanto o motor 650 da Shotgun é um motor já conhecido no mercado. Então, por quê? Por que colocar a Himalaya na frente? Porque a Himalaya, ela tem um apelo comercial maior. Mas só que vai gerar um hype, vai gerar uma ansiedade, vai gerar um problemaço para a Royal, que se eles não têm nenhuma imposição da matriz e eles estão pagando para ver, jogando o poker lá e jogando e tentando blefar sem carta nenhuma, porque a Himalaya vai ser blefe. A Super Meteor foi blefe, gente. Blefe. Blefe puro. Aí algumas pessoas vão dizer, eu recebi, porque todos os vídeos que eu faço crítica à Royal, eu acho válido ter lá os comentários das pessoas que receberam, tá? A moto tá super satisfeito. É válido. E eu não faço críticas dessas pessoas, porque eu não duvido que a moto é boa. Eu não duvido que essas pessoas estejam satisfeitas. Eu não duvido nem um pouquinho. A moto é ótima, gente. Eu recomendo. Recomendo fortemente a Super Meteor, a Shotgun, a Himalaya. Mas você nem viu, mas eu sei que o produto vai ser bom, cara. O produto vai estar aqui, ó. A Royal tá mandando muito bem nos seus produtos. Eu não tô preocupado, como eu tinha preocupação antes de dizer assim, ó, cuidado com a Royal. O produto é meio assim, viu? Eu não tô mais preocupado. As duas últimas Royal que eu tive, motor 350 e a última Himalaya, 2022, só tive alegria. Só satisfação. Então eu não tô com dúvida disso. Então quando eu vejo as pessoas dizendo recebi, não tive problema, tá tudo certo, eu não duvido. Mas vocês que receberam, vocês não podem tomar a experiência de vocês como um todo. Porque assim como vocês receberam, tem muito mais gente que não recebeu, tá na fila e tá pé da vida. Então vocês que receberam, tenham a empatia com as pessoas que estão na fila e estão lá muito incomodadas. Algumas já pagaram, outras pagaram parte e outras estão com uma crise de ansiedade muito grande. E eu não tô falando isso de forma jocosa. Eu tô falando de forma muito séria. Isso gera um estresse, isso gera ansiedade, isso é muito ruim pra essas pessoas. E a Royal, ela tá trabalhando com o emocional das pessoas de forma irresponsável. Como eles foram irresponsáveis de lançar a supermeteora sem atender nem metade da demanda. Deu no que deu, hate puro. E aí eu digo pra Royal de novo, volto e aqui digo, não lancem a Himalaya. Não lancem a Himalaya. Vocês vão se dar mal. Se a Royal do Brasil lançar a Himalaya agora no último trimestre, vai se dar mal. porque vai deixar o povo que entrou na fila da supermeteora louco da vida e vai deixar o povo que vai comprar a Himalaya na fila louco da vida. E aí o hate ele vai ser dobrado. Ele vai ser um hate do pessoal da supermeteora, do pessoal da Himalaya e isso vai se estender um hate de 2025 inteiro. Aí provavelmente os caras lá da Royal Brasil que vão me assistir vão falar faz o que Zé? Não lança. Vende com o que você tem aí. O que você tem aí? Você tem a supermeteora, a Meteor, 350, Hunter, Interceptor, a Classic. Não tem mais Himalaya. Sodom, se vocês não descontinuaram, o problema é de vocês. Se vira. Samba aí. Te vira, amiguinho. Mas venda somente o que você tem. Porque isso é ser honesto com o seu público que gosta de vocês, com os seus concessionários que precisam se manter lá com os seus clientes e isso está queimando o filme de concessionária que trabalha certo e vocês estão se queimando, pô. Por bobagem, por erro estratégico. Digo isso caso não seja imposto pela Índia. se vocês estiverem sofrendo imposição da Índia para lançar, aí vocês se solderam mesmo. Royal Infield Brasil. Mas a minha sugestão, não lancem a Himalaya até vocês terem a demanda atendida de pelo menos metade das pessoas que vocês sabem e vocês sabem quantas pessoas querem. Vocês sabem. Vocês têm ciência plena, plena de quantas Himalayas vocês precisam. Eu vou dar um exemplo em um case bom, tá? Tem gente que vai dizer ah, ele está falando isso porque agora ele tem a moto. Não, não. Eu estou falando porque é uma verdade. É um fato. Eu desci a lenha na Triumph durante o início do ano. Acho que o primeiro trimestre eu desci a lenha na Triumph Brasil que prometeu no final do ano só para fechar essa análise a Triumph Brasil prometeu em novembro, dezembro o lançamento da linha 400 em janeiro. Mandaram bem. Botaram no site botaram preço prometeram preço disseram que vão garantir preço para quem vai fizer a pré-compra justo. Fizeram isso, tá? Cumpriram. Cumpriram. Todos os concessionários mantêm o preço. Show de bola. Até hoje, tá? Mas erraram no prazo. Erraram em calcular esse prazo. Deu zero, atrasou um monte de gente teve gente que esperou seis meses enfim fizeram cagada na montagem entregaram errado erraram feio primeiro trimestre demoraram de entregar entregaram em maio quase no final do semestre abriu maio abriu abriu começaram a entregar as motos quando chegou maio uma churrada de críticas porque abriu entregaram maio veio um monte de problema problema, problema as motos sendo montadas de forma muito equivocada o que a Triumph fez? Correu resolveu 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 rápido hoje os erros de montagem estão sendo minimizados tô dizendo que acabou não tô dizendo que minimizou quem compra hoje uma linha 400 da Triumph tá tendo muito menos problema porque os caras fizeram um checklist lá e tão disparando isso pros concessionários dizendo ó checa tudo isso aqui ó a gente tá corrigindo mas checa tudo isso aqui tudo que foi problema relatado mas você quer ver uma coisa que eu achei legal porque eu tenho essa informação junto com o meu grupo de estudos a Triumph ela tinha uma previsão de 2.400 motos da linha 400 para 2024 e eu contei isso pra vocês no início do ano porque o nosso grupo de estudos a gente teve essa informação de aproximadamente 2.400 a gente viu tá esses dados eles são públicos a gente sabia quantos kits vinham pra cá kits de motos por dados públicos nos containers e a gente sabia estimativa a previsão da Triumph Brasil de vender aproximadamente 2.000 motos de 400 cilindradas a gente não sabe dessas 2.400 quantas são Scrambler quantas são Speed não sabe mas a gente sabe que são motos de 400 cilindradas e são 2.400 kits dessas motos isso a gente sabe e o que que acontece e aí vem o planejamento porque todas as críticas que a gente faz a Triumph quantas motos eles venderam até agora quase 2.400 motos quase 2.100 e pouco 2.000 acredito que eles estão agora com força total lá na fábrica na montadora na realidade em Manaus pra terminar essas 300 motos pra entregar até o final do ano estão tendo dificuldade por causa desse problema logístico mas estão fazendo então mesmo com os erros mesmo aos trancos e barrancos a Triumph ela conseguiu bater a sua meta a Royal não então você vê a diferença de planejamento de uma marca e a diferença de planejamento da Royal simples assim e eu é só olhar os vídeos lá vídeo que eu faço crítica da Triumph olha vai olhando alguns vídeos que eu fiz aqui falando sobre essa questão da Triumph de planejamento e o que a Royal fez então a Royal eu não estou culpando o Sr. Patini não isso vem de lá do ano passado gestão anterior mas o Sr. Patini ele não pode continuar com a cagada que foi feita lá ele tem que virar pela vez limpar e desvirar e não cometer o erro lançando o produto que não vai atender a demanda fecha essa análise não lancem a Himalaya se vocês não tem moto para entregar não lancem a Himalaya o PIB subiu 1,4 economia está crescendo moto nova eu estou querendo mas será que está valendo dinheiro no bolso sempre bom mas preço sobe fica ruim as montadoras estão de olho querem achar cara até o fim economia vai subindo consumo vai expandindo moto nova está chamando mas o preço está quebrando será que vou conseguir a moto nova a moto que eu tanto quero ou vou ficar só na vontade e o preço seguir eu espero sobe o preço sobe o PIB sobe o preço meu sonho fica incerto cada dia mais distante moto nova num deserto economia vai subindo consumo vai explodindo moto nova está chamando mas o preço está quebrando economia vai subindo economia vai subindo consumo vai explodindo moto nova está chamando mas o preço está quebrando o preço o o o o o and pum o o Tchau, tchau.